De onde será que eu venho? Pra onde será que eu vou? Como vou entender quem eu sou? E se eu tiver família, além do mar sem fim, o que será que espera por mim? Digam, por que eu não durmo e por que essa emoção me invade? Será que é hora do meu coração me guiar? Por que ele olha aquilo e esconde os pés assim? Não sei por que ele faz bem pra mim Será que é sua árvore? De onde vai avistar? Um novo horizonte pra me mostrar? São perguntas que ficam contando, fazendo alarde Que sentimentos são esses que ele me traz? Anseio por respostas Aonde está? Não sei Sei que o futuro Vendo o que passei Quero sentir no peito Meu coração bater O que me espera A vida vai dizer Preciso saber Ela não é incrível Ela é sensacional Eu nunca vi garota igual Será que eu a agrado? Eu vou impressionar Deixa o meu coração Deixa o meu coração me levar São perguntas que ficam Andando fazendo alarde Que sentimentos são esses que ela me traz Mas eu não tem 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 Respostas Aonde está No peito, meu coração bater, o que me espera, a vida vai dizer, preciso saber. Obrigado.